Fala galera do TukTips, no vídeo de hoje a gente vai comparar o iPhone XR versus o Galaxy A73 5G Qual será que é a melhor opção de compra pra você? Lembrando que a gente vem atrás de custo-benefício O iPhone XR você consegue estar encontrando no AliExpress Ele por R$ 1.700,00, que foi pelo mesmo lugar que eu comprei esse meu É obviamente usado, mas ele veio totalmente novo Como se fosse um smartphone de vitrine, sem detalhes nenhum, funcionando totalmente tudo Eu vou deixar o link aí na descrição pra você garantir o seu também Enquanto aqui o Galaxy A73 5G, ele tá custando cerca, obviamente, novo De R$ 2.100,00 a R$ 2.200,00 nessa faixa de preço Os dois são smartphones bem complexos, só que o iPhone XR vem com o IP67 A gente sabe que a melhor, a máxima, na verdade, proteção contra água e poeira É a IP68, ele já vem com o IP67, que é uma ótima proteção, uma ótima certificação aí Os dois contam com o NFC, que você pode estar cadastrando o seu cartão virtual e pagando Só aproximando Isso é sensacional, porque você não precisa ficar levando carteira, cartão, aonde você vai Porque você já tem o pagamento por aproximação no seu smartphone E outra coisa é que os dois contam com o áudio estéreo Que sai o som embaixo e em cima, então traz uma qualidade sonora muito melhor No iPhone XR, a gente conta com o desbloqueio com o Face ID E funciona super bem No Galaxy A73, a gente tem o desbloqueio de impressão de digital na tela Que funciona super bem, tem uma resposta bem rápida Nas duas telas, a gente já tem a primeira diferença Porque no iPhone XR, a gente tem uma telinha sendo LCD IPS Que é uma tecnologia mais barata É uma tela de 6.1 polegadas Full HD Com uma densidade de 324 ppi É uma telinha bonita, não é muito grande Olha só ele aqui na minha mão Mas é uma tela LCD IPS Enquanto no Galaxy A73, ele já tem uma tela maior De 6.67 polegadas É uma tela super AMOLED Onde a gente tem várias coisas que é muito bom A gente tem uma tecnologia melhor Porque a gente tem a economia de bateria Tá vendo da onde da minha tela tá na cor preta? Tá inteiramente desligado Isso entra a economia de bateria e também a qualidade de imagem Já fica melhor É claro que as telas LCD IPS da Apple tem uma qualidade muito boa Só que a tela sendo super AMOLED é muito melhor E é uma telinha também de 120 Hz Então a gente tem muita fluidez no toque E é uma tela Full HD Plus com uma densidade mais alta do que o iPhone XR De 405 ppi Então falando de qualidade de tela A melhor tela é do Galaxy A73 Só que na questão de processador A diferença vai ser muito mínima Falando sobre potência entre os dois Porque o Galaxy A73 Ele vem com o chip da Snapdragon 778G E ele vem com 6 de memória RAM É um processador muito bom E no iPhone XR a gente vem com a 12 Bionic Com 3 de memória RAM E os dois na questão de potência não tem tanta diferença Pra você ter essa noção A gente faz o teste no outro benchmark E mede a pontuação Quanto maior a pontuação é melhor o processador Pra você ter ideia No iPhone XR bate cerca de 467 mil pontos E no Galaxy A73 bate cerca de 489 mil pontos Então a diferença na questão de potência é muito mínima É claro que o A73 tem mais memória RAM Então você sai do seu jogo Entra no WhatsApp Ou entra em qualquer outro aplicativo Volta no jogo E você nem sente Porque ele vai ser bem rápido Mas na questão de fluidez de tela As duas telas são telinhas fluidas Só que a gente já tem uma qualidade melhor na sua tela E a gente na questão de potência A diferença é muito mínima Mas o A73 consegue ser um pouco mais potente Do que o iPhone XR Mas a diferença é bem mínima mesmo O iPhone XR conta com um conjunto Apenas de uma lente traseira E essa lente é de 12.2 megapixels E a câmera de selfie dele é de 7.2 megapixels Aqui no Galaxy A73 a gente tem um conjunto De quatro lentes traseiras A principal é de 108 megapixels Ele conta com uma grande angular de 12 Uma modo retrato de 5 Uma lente macro de 5 E a de selfie é de 32 megapixels Entrei aqui nas minhas opções de vídeos Aqui na minha câmera Pra gente dar uma comparada No iPhone XR a gente tem a opção De gravar vídeos em até 4K com 30 fps Enquanto aqui no Galaxy A73 A gente só pode estar gravando em um HD com 30 Ou em Full HD com 60 Full HD com 30 E em HD com 30 fps Então a gente não grava vídeos em 4K No Galaxy A73 Na questão de câmeras Eu acho que o iPhone XR se saiu melhor Mas deixa nos comentários Qual câmera que você achou que foi a melhor Outra coisa que é bem importante É a bateria No Galaxy A73 a gente tem uma bateria gigantesca De 5.000 mAh e um carregador de 25 watts Que com certeza vai durar o dia inteiro Vai durar pra você jogar longas partidas Até porque ele tem um processador também muito bom No iPhone XR a gente tem uma bateria de 2.942 mAh Só que ele conta com carregamento por indução Carregamento sem fio Que a gente não tem no A73 Então falando de custo-benefício É claro que o iPhone XR vai ser pagando 1.700 reais E ele estando com a bateria 100% Ele vai ser um ótimo custo-benefício Só que o A73 ele tem uma tela melhor Ele tem um processador que é praticamente a mesma coisa Mas ainda é um pouquinho mais potente Tem mais memória RAM e mais bateria Só que as câmeras realmente Se você está procurando um smartphone Para postar stories, fotos e vídeos do Instagram Com certeza o iPhone XR vai ser a melhor opção Se você gostou desse vídeo Não esquece, deixe seu like e se inscreve no nosso canal E o link está aí na descrição Para você garantir o seu Eu sou a Bianca Almeida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo